Altair Alves O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E vai trazer a esperança para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele É Altair Alves que o povo quer A mudança tá chegando, pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo, ele é de confiança Coragem e trabalho que o povo quer Compromisso, diálogo, amor e fé É Altair Alves, nosso pré-candidato É Altair Alves, nosso pré-candidato Alô, Uberlândia, tá chegando aí Altair Alves, nosso pré-candidato a vereador E tamo junto, tamo junto, tamo junto Amante, pra servir, verdade Amante, pra servir, verdade